E aí Nossa apagaio morrendo, quer dizer, se matando, dando mesmo. Não porra. Pra cá tudo. Pra cá que ali é bote, pô, eu não vou correr de bote não. E aí, gente, só, espera aí. Olha lá, eu falei. Ai, gente. Essa máquina é toda, né? Ela poderia ter escolhido mais um jantinho aqui. Vou chegar pra minha batalha por aqui. Não, não, não. Maluco, se você pegou meu kill, viado, eu vou ficar muito estola. Foi sem querer. Caralho, a unha tá muito grande. E aqui não apareceu pra praga seguir você, não? Não. Foda-se. Já dá pra mim? Carrie já tem dash. Ah, afinal, eu já buscou pra mim. Que lindo, meu Deus. Nossa, você fez um inimigo, tá chorando. Eita, porra. Caralho, e essa ult aí? Tá me seguindo. Pelo menos faz uma coisa, né? Cara, vai cantando que eu não jogo, não sei nem andar. Tô parecendo o gol, tá? Quem que o Sofone aí? Ela tá te ferindo. Zou. Olha, eu vi o bicho morrendo pra lá. Vou mandar um detect medic aqui. Cuidado, puta ruim. Socorro, velho. Ih, a mina já fugiu. Fiquei preso. Ah, tá. Até parece. Cara, se abandonou ele, porra, eu não acredito que vão ressuscitar. Vou colocar. Vou colocar. Sai daqui, ó. Sai daqui. Move lá, filha da puta. Não tinha nada de fome. Ih, você pegou aqui. Não tem que ir, filha. Se eu for atrás, eu matei. Ai! Ai, que lindo. Amarelo. Me ajuda aqui, porra. Oh, você tá louco? Esse pote tá mais burro do que o caralho, hein? Que que eu falei de palavreado, cara? Meu Deus. Ai! 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 Que isso. Ai! Ai! Nossa Senhora. Olha minha vida. Pegar essa daqui, hein. É verdade, eu tenho que dar uma ótima. Sorte, por quê? Ai! 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 É bot? É Imagina se eu pego um KS Aqui que é, tudo pra você Menos o Mega Hell Eu não peguei Mega Hell não, eu tô full Não sei Acho que o bot quer se curar, né? Porque ele tá bugado Eu também acho que eu vou com ele pra parar Mantém a posição Será que tem alguma coisa, mano? Acho que vai dar uma merda, meu Deus Olha lá, ele quer se curar, mas eu ando Daí ele para de se curar Caralho, eu tô atrás Às vezes o bot me lembra muito eu Ela tá se curando Acho que ela não tinha riu Cacete, cacete, cacete É, tá parado batendo Eita porra, nem vim matando Opa, que delícia Tô muito feliz Vou deixar esse cajado aqui pra ela Toma Bom, tá, ela já chega metendo o louco, né? Chega metendo o punher Já chega metendo o... Ah, o último Nossa, tem alguém aqui Ele é até muito grande Eu só ouvi o barulhinho Plim, plim E acho que é uma carry, mano Acho que é uma carry Deixa eu mandar um negócio lá Pegou ninguém Caiu fora Você vai ficar bastante Ninguém falou Nossa, esse mapa tá mais escuro É uma impressão minha Aham, tô quase ligando Uff Hum, peda-puta Vem aqui, sua vaga Meu Deus Ai, meu pai de céu Puta aqui Ai, meu pai de céu Eu tenho um apanhado Entrando só Que delicioso Que delicioso Filha da puta Ah, matei Desgraçado, morro O que que isso aconteceu? Ah, vai curar não, desgraçada Nossa, que lixo O flechão Ela tá achando que a corda dela atravessa as paredes Caralho, fiquei sem humana Ah, vai tomar no cu Ela vai sair no mato aí Quer sentir aí Ela vai estar curando a outra Curando? Ela caiu fora Ai, meu pau alado Pega esse crítico aí Caralho, mas eu vou recuperar minha mana Nossa senhora, tava só dando três Urano é chato Eu que não sei jogar de urano Se eu tivesse com bombardeira, dá melhor Será que a folha falou, meu Deus? Ela é tão burra que ela Em vez de ter pegado aquela espada verde Que eu deixei, aquele negócio de crítico Não, ficou correndo pra ela se acassei Pega lá, quer? Caralho, eu vou pegar essa espada verde Será que dá bom? Pega aí, vai Fiquei sem mana, mano Preciso de dois itens Engraçado, né? Toda vez que a gente fica sozinha no jogo A gente tá de tanque Hum, tá com a perfuração mágica, hein? A gente tá bom, hein? O seu tá com o outro 110, fica oscilando Nossa, tem alguém aqui, viada Ai, tô meio briosa Tô fomegando Tem novos Dois, dois, é, dois frios Aqui level Vai meter a caramba Vai lá então, feitura O seu cara é só o leste Subiu, subiu É, achei Nossa, o céu Fiquei com o jogo de tal Quando usa a mana, né, porra? Ó, tá bem aí? Tem um bem aqui, ó Aí, tá bem? Eu ouvi Uma Carrie e uma coisa Ah, você tá com o segundo flash Filha da puta, quem foi? Ah, eu não vi Olha lá, o Maquel Eu não vi, três horas ali Porra, o que que eu tô passando? Ah, vão tomar no seu cu, né? Deixa eu te matar Olha lá Beat, please Os meninos ficam lá atrás Te matando Entra dentro da pedra Nossa senhora Ah, fone Que correntinha Mentira, Brasil Será que elas não iam pegar Ela tá deslouçada já Ela tá forte Você não viu Que ela viu o seu Já saiu com a linha Mano, eu tô procurando Um cemitério Tá lá, o West Tá vivo ainda, ó Carrie é todo guardo por Ana B é todo guardo por S Mano, eu preciso de Mais um hit de tanque Tá, cadê? Nossa, mano, cunha Nossa, quer dizer Eu lá pra fazer ela da Rocinha Que isso, gente Nossa, sério que não passou Socorro É a hora que o desespero bate Tô furando Ah, mano Pula, pula Bata, foi Monster Kill, porra Ai, vou morrer, porra Não é nada Nossa, só tanta gente de tanque Viada Para, para aí Não dá, porra Você não viu a patrulha canina Que tá vindo atrás? Morreu todo mundo Eu falei É que ele foi Aquela hora Ficou meio que travada Atrás da Fanny Deixa eu ver a fone No cantinho da fonte Pum Monster Kill Ô, filha Dá aqui pra mãe Nossa, agora que eu consegui Um negócio no Eldin É que ele foi